E aí rapaziada, começando mais um vídeo aqui no canal, feliz demais, passando aqui pra agradecer vocês a todos aí, agora esse vídeo, nesse exato momento que eu tô fazendo tá na marca de 1.200 inscritos e agradecer a marca aí dos 1.000 inscritos aí, o primeiro passo de qualquer YouTube aqui no YouTube, né, como é que eu posso dizer, é o primeiro passo pra tudo, né, são os 1.000 inscritos, né, que a gente entra no YouTube creators, eu acho, né, que quando a gente... começa a realmente trabalhar pro YouTube de forma direta, eu não sei explicar não, mas é quando a gente percebe que o canal tá valendo a pena, entendeu, tá progredindo, tá crescendo, tá prosperando, né, e assim, o primeiro vídeo que eu fiz foi sem pretensão alguma, foi apenas por diversão, e assim como os outros, sabe, e tá crescendo demais, graças a Deus, hoje eu ganho uns 20, 30 inscritos, 30 inscritos, e assim, eu não esperava, sabe, não esperava de jeito nenhum que ia chegar aos 1.000 inscritos, e já tá 1.200, entendeu, então, feliz demais, agradecer a todo mundo aí que compartilha o vídeo, a todo mundo que curte o vídeo, a todo mundo aí que gosta de mim, que gosta do canal, que gosta do conteúdo que eu trago, e eu fico feliz demais, entendeu? Vamos fazer o seguinte, esse vídeo aqui eu vou postar, e a galera que tiver dúvida de alguma coisa, e se a galera realmente comentar, comenta aqui nesse vídeo aqui, algumas perguntas de curiosidade que vocês têm de mim, que tem de carro, que tem do som, que tem de alguma coisa que eu posso responder, e eu vou estar fazendo um vídeo aí do DuResponde, eu vou responder todas as dúvidas de vocês aí, nesse vídeo, beleza? Então é isso aí, rapaziada, vamos começar mais um vídeo, hoje tem novidade, e o tema desse vídeo hoje é a novidade do som, né, as novidades que eu tô fazendo, é, no trio faltavam algumas coisas, né, são 3 coisas que eu tenho que fazer nele ainda, né, que é trocar a bateria, trocar o rack móvel, que tá muito pai, eu vou colocar um top, e trocar a iluminação de LED todinha, então é isso aí, vamos mostrar aqui, mostrar a vocês as novidades, agradecer mais uma vez pelos mil inscritos, e vamos lá pro vídeo, galera que não se ligou ainda, ó, isso aqui é o Corolla, Corolla, e tem muita gente que tem dúvida, na questão do, como é que eu posso dizer, na questão do espaço que fica lá dentro, né, eu vou mostrar agora pra vocês, o espaço que fica, se o banco fica torto, alguma coisa do tipo, eu vou mostrar agora pra vocês. A questão aqui do espaço atrás, o carro corre pra dentro, é a maré gasolina, ó, a novidade aqui que eu vou trazer pra vocês, ó, ó, não é isso aqui não, é aqui, ó, é a bateria nova, eu tinha uma bateria de 60 amperes, né, e agora eu tô contando aí com uma bateria de 150, bom demais, pra quem tem dúvida no preço, eu comprei ela semi nova, ó a cachorra, eu comprei ela semi nova, o ano dela é 2020, tá bom, foi 400 reais, semi nova, muito bom o preço, e assim galera, fiquei muito triste, porque o espaço ficou aqui bem limitado, se liga, tá até empoeirado, eu vou limpar, e acabou tirando um rackzinho dos meus modos, né, ó, do A1000, o A3500, e o A500 lindo ali demais, a fonte ficou tudo escondido, vou dar uma geral aqui, tirar ali o rack e mostrar pra vocês direitinho. O espaçozinho que eu vou colocar aqui, vou dar uma limpadinha aqui, olha esse A500, chega brilho, o bicho tá limpo demais, limpo, novo, 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 chega brilho, processadorzinho também, o A3500 tá meio arranhadinho, mas o A1000 tá zero, tem até poeira em cima, ó a poeira, se liga, dá uma geralzinha, e assim, a bateria de 60 ela ficava bem escondidinha ali, e a de 150, cobriu, foi tudo aí, a gente vai colocar esse panozinho pra não arranhar os modos, mas é assim mesmo, uma borboleta, dá uma geralzinha, e é isso galera, ó, esse é o espaço, ó, assim, fechou, já era, botar a bichinha no carro, dá bom, vou testar o som aqui também, botar uma musicazinha pra vocês, eu sei que a galera gosta, e vamos lá pra mais um vídeo. Após já de vindo aqui pra case, é, depois já tá meio paia, né, meio paia não, tá paia, ó, todo sujo, se liga, adesivozinho já tá saindo e tal, a minha paia tá baqueada, e assim, vou buscar hoje, hoje é sábado, eu vou buscar a case nova, e eu vou mostrar pra vocês mais tarde, ela é pronta, se liga, vai ficar top, então, tamo junto aí galera, ligar aqui pra vocês, a casezinha, tá do lado certo, né, sou ruim de buraco, botou, ligou, botou, ligou. O importante é deixar tudo em flat, ó, eu uso só esse canal, ó, eu só uso esse canal, o segredo do som tá aqui, ó, ganho zero, flat, 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 zerado, tudo zerado. Se quiser aumentar o som pra racha, metade, acosta os agudos, aí foi, chinela, empurra, empurra, aí virou do racha, quer curtir baixinho, de boa, aumenta os graves, médio, deixa de boa. Pois é galera, não tem muito o que falar, bateria, trocar o rack, já já eu mostro pra vocês, e aí vai vir novidade, vai vir novidade, tamo junto. E rapaziada, acabei não conseguindo acompanhar o trajeto, não tenho a, como é que eu posso ter essa pegada dele de vlog, eu não consegui filmar, eu indo lá na montagem, na montadora, lá, o pessoal que mexe com caixa, lá da Vip Sound, não consegui filmar essa parte aí, acabei vacilando, tô fazendo alguns ajustes pra ficar do meu gosto mesmo, né, eu vou mostrar aqui pra vocês o que é que eu tô fazendo. Aqui é a caixa, eu tô mexendo algumas coisas aqui, duas alterações que eu fiz na caixa, três, vou mostrar aqui, um que eu tô fazendo, é que o RGB, ele instalou errado as cores, silêncio. O azul sai vermelho, o verde sai azul, e o vermelho sai verde. Vou ajeitar isso aqui, é só a ordem dos fios que ele colocou errado, que eu vou ajeitar agora. A outra coisa que eu fiz, é que isso aqui tava solto, eu preguei o USB aqui, vou mostrar aqui. O USBzinho ficou aqui colado. E outra coisa também que eu fiz, o carregador, ele tava ligado em um botão escondido lá dentro, horrível de pegar. Aí o que eu fiz foi o seguinte, ó, eu peguei e liguei o positivo e o negativo do carregador de celular, e liguei no remote, liguei o positivo no remote da mesa, e o negativo no negativo da mesa. E toda vez que eu aciono a mesa, toda vez que eu ligo o som, aciono o som, aciona a mesa, aciona o carregador de celular e aciona o voltímetro. Finalizar aqui, inverter as cores. Então é isso aí, rapaziada, acabei. Esse vídeo aí foi feito aqui, esse vídeo de hoje tá sendo feito em mais ou menos 4 dias. Vai pra um lugar, vai pro outro, esquece de gravar, tá escuro, falta coisa. Mas hoje finalmente tá aqui, tá aqui a case, vou mostrar pra vocês finalmente como é que ficou. Já falei da bateria, né? Já falei... As mudanças eu acho que era só essa, case e bateria. E eu acho que eu vou trocar os leds também. É isso aí, galera, vou mostrar pra vocês. Aqui, galera, ó. Aqui, galera, vou filmar pra vocês aqui com o flash ligado pra mostrar os detalhes, ó. Que louca, viu? Louca, 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 louca. Parece que não transforma, meu patrão. Show demais. Se liga aí, meu patrão. Olha o padrão. Pintura, chega, brilha. Vou mostrar pra vocês aqui como é que ficou aqui na parte de dentro, ó. O voltímetro, quem tem curiosidade de preço também, né, ó. O voltímetro foi R$70,00. O carregadorzinho deve ter sido um R$10,20. Toca CD 300, R$250,00, um semi novo. Gastei R$250,00 na mesa, na case, pra fazer. R$400,00 a mesa de som, que foi comprada nova. Fiação e tudo mais, e por aí vai, né? Mas que ficou bonito, ficou, viu, galera? Com essa visão. Olha aí a visão. Perfeito, né? Só agradecer a Deus. Aí. Por essas conquistas aí, materiais que me realizam muito. Olha aí, galera, ó. Show, viu? Então é isso aí, rapaziada. Finalizando mais um vídeo. Satisfeito demais, feliz demais com o resultado do projeto, como é que ficou, né? Deixa eu colocar aqui azul pra vocês, ó. Ah, agora foi. Tava trocado na posição. Feliz demais, satisfeito demais. Agora que eu tô fazendo esse vídeo, eu acho que tá com uns R$1.250,00, R$1.300,00 inscritos. Feliz demais, entendeu? E a galera que me acompanha, que me apoia, eu fico feliz demais. Então é isso aí, galera. Tamo junto. Aproveita aí, se inscreve no canal e eu fico feliz pra porra. Ah, e outra coisa, né? Ó, a galera que me acompanha no Instagram, já viu a mesa, tudo que eu faço aqui. Antes de ir pro YouTube, eu coloco no meu Instagram. Então se você quer acompanhar as novidades, tudo em primeira mão, me segue lá no Instagram, Dudu APZ, eu vou colocar o link pra vocês aqui. E é isso aí, galera. Tamo junto. Se inscreve no canal que é importante demais pra mim. Importante demais pro canal, pro progresso. E é isso aí. Valeu, tamo junto.